Aqui nós fizemos não só a mudança aqui do parque, mas aqui nós realmente colocamos e fizemos aqui um passeio diferente. Parece que é pedra de macaquim. E aí vocês podem estar vendo aqui a entrada, a entrada do novo recanto do Sabiaco. Nós fizemos aqui uma guarita, onde é feita toda ela com o estilo do parque, de madeira. E aqui é essa beleza, beleza natural, todos esses trabalhos, o trabalho de arte do artista plástico, toda ela de concreto e se espelha como madeira. Vocês podem estar vendo aí os animais. Aqui tem, como é que chama esse bicho aí, Bruninha? Tamanduá. Tem o carneiro, tem a onça, tem o sabiá. Aqui todos esses tem aí os patrocinadores que ajudaram a fazer essa beleza, o Poço Barbosa. A Paz Universal, a Ipabraque, o IPAC, a CTBC, que fizeram esse conjunto de obras lindas que nós estamos deixando aí, que vocês podem estar observando. E hoje, 18 de dezembro, tudo isso aqui não tem uma estragada. Eu vou estar aqui vigiando para que realmente esse parque continue sendo essa beleza e exemplo para a cidade de Uberlândia. Tudo isso aqui. Então eu vou estar filmando aqui, que aqui realmente demonstra aí. Tivemos a oportunidade de mostrar também, fizemos aqui a acessibilidade para as pessoas que têm a acessibilidade de andar. Aqui são portadores das cidades especiais. Tem aqui a rampa, né? Todas elas têm inclinação correta que a legislação manda. E aqui também as pessoas podem estar tendo opção de ir para um lado ou para o outro. Então realmente o parque é essa beleza. Eu vou estar mostrando aí toda essa situação. Obrigado. Obrigado.